Olha, hoje eu estou aqui na frente da Prefeitura Municipal de Querência, onde vocês aí, telespectador, devem ter visto uma grande movimentação aqui na frente, né? Por isso mesmo hoje estamos aqui, onde vamos falar com o Luiz Buzato, ele que é do Departamento de Infraestrutura aqui do nosso município de Querência, né? Que vai estar falando para a gente sobre essa ampliação que vai estar acontecendo aqui na frente da Prefeitura Municipal e de outros pontos também que estão acontecendo obras aqui no município de Querência e também de adaptação para os nossos munícipes, né, Zé Luiz? Queria falar primeiramente da obra que a gente está realizando, que vai ser a ampliação da Prefeitura Municipal, dando uma estética melhor à nossa Prefeitura, que logo em seguida vamos estar recebendo pessoas de todo o Brasil, de todos os municípios do Brasil aqui em Querência e nós temos então a obrigação de dar a cara da cidade um pouco melhor, mostrar a cara da cidade melhor a todas as pessoas que vêm visitar a Querência. Então nós temos aqui um projeto de ampliação da Prefeitura Municipal, que já está se iniciando, né, com a terraplanagem. Neste final de semana nós teremos a obrigação de dar continuidade e também dar toda a possibilidade para que essa obra se inicie. Bom, Luiz, além da ampliação aqui na frente da Prefeitura Municipal, a gente pôde observar que em alguns pontos das cidades também estão sendo feitos, sendo realizadas algumas obras, né? Então, nós temos, que nem eu já havia contado para você, um projeto, né? Nós estamos seguindo um projeto junto com a engenharia aqui da Prefeitura Municipal de Querência, de fazer essas passarelas, onde passa criança, passa pedestre, passa mesmo cadeirantes. Você viu que nós já executamos uma aqui na Avenida Central com a Avenida Mato Grosso. Estamos com a outra próximo ali ao Sabor de Verão, outra passarela sendo executada. Está um pouco mais ampliada porque no projeto a gente tem a rotatória maior. Assim que o prefeito vai começar o asfaltamento das outras ruas na cidade, nós estaremos modificando aquela rotatória ali próximo ao Sabor de Verão. Você sabe que aquela rotatória, ela está fora do padrão e nós temos no projeto de fazer um padrão único a todas as rotatórias aqui do município de Querência, como aconteceu aqui na Avenida Central com a Avenida Cuiabá. Bom, e está sendo também realizada limpezas nas ruas da cidade, né Luiz? Então, nós, desde que nós assumimos a secretaria, nós já tiramos mais de 200 caminhões de entulho em toda a cidade. Foi a operação entulho, que nós também temos agora essa semana com a operação de limpeza próximo às casinhas, que vai ser entregue tão logo que nós executarmos esse serviço. Estamos retirando todos os entulhos próximos às casinhas que foram construídas. Temos uma equipe também trabalhando no CTG, Pousada do Sul, onde nós estamos fazendo a limpeza. Nós temos também a operação de roçada em todas as ruas e avenidas. Fizemos a correção do solo, que você pode perceber que a grama está mais verde, está mais bonita, que essa operação de correção do solo foi executada também. Temos também outro trabalho que está sendo executado da poda das árvores, próximo às escolas, aos postos de saúde, ao hospital municipal. Temos também fazendo a correção e o trabalho nas rotatórias com o plantio de flores, que você pode bem visualizar. Temos uma equipe que está trabalhando na jardinagem da cidade. Então, nós temos em todas as áreas, temos uma equipe diferenciada. E o que também a gente assumiu logo essa secretaria e teve o compromisso de fazer um cronograma de trabalho. Nesse cronograma, tão logo nós acabamos a operação tapa-buraco, nós temos um cronograma para fazer a pintura de todas as faixas de pedestre. Nós já fizemos a licitação hoje das tintas. Assim que chegar essas tintas, nós vamos estar fazendo esse trabalho de marcação na frente do posto de saúde, das escolas, onde que é o caminho do ônibus, próximo ao hospital, onde que é o caminho das ambulâncias. Eu gostaria aqui também de lançar um desafio, que todas as famílias que se sentem envolvidas e quiserem ajudar com a administração pública municipal, sempre será bem-vindo. Isso a gente pode contar com todos, porque a demanda é muita e nós temos uma dificuldade também no que diz respeito à estrutura física. Nós não temos uma estrutura física adequada para atender toda a demanda do município de Querença. O município é grande e se a população ajudar, o trabalho vai fluir com mais rapidez em todos os setores, em todas as áreas da cidade. Ok, muito obrigada Luiz. Está aí então, ele que é secretário do departamento de infraestrutura do nosso município de Querença. O que está acontecendo aqui na frente da prefeitura é uma ampliação, assim como estão acontecendo obras em todos os nossos municípios.